Oi, Fubá Sada! Tudo bom com vocês? Gente, se não tiver bom há de ficar, minha querida, porque hoje, hoje, Fubá do céu, trouxe uma misturinha aqui que a sua família vai achar que você trocou o piso da casa. É uma misturinha tão misturada, Fubá, que se a sua vizinha ver você misturando, ela vai achar que é feitiço. Seria que tu! Uma mistura que promete deixar porcelana do chão mais branco com os dentes da Xuxa. Aliás, a gente que é pobre pega a misturinha de limpar porcelana por ser sem vergonha, né? Porque pobre não tem porcelana, Fubá. O mais perto que pobre tem de porcelana é uma unha encravada, bichada, endurecendo na ponta do dedão do pé. Quem tem porcelana, querida, não fica limpando o chão, né? Tem o produto certo e paga pra o que fazer. É diferente, Fubá do céu, mas nós quer. Nós quer porque nós paga internet pra isso, não é verdade, Fubá do céu? Mas não há de ser nada. Então eu vou ensinar pra vocês aqui uma misturinha de pasta de dente pra limpar o chão, que, ó, vocês anotem tudo certinho aí, que vocês são muito mudadeiros de receita demais. A mulher falou que é fortíssimo, que você pode usar a cada 10 dias na casa. Quer dizer, 9 dias você fica aí coçando, criando bunda. Olha que chujar você faz de novo. Não, mentira, esses 9 dias você passa uma vassourinha na casa, né? Não custa também. Gente, não custa também você se inscrever nesse canal? Tô ensinando você a limpar sua casa, que deve tá uma camurça. Aquele chão que tá com mais mancha, que pisa de rodoviária. Eu vou ajudar vocês, Fubá. Então se inscreva, não seja o coração peludo. Quem tá assistindo esse vídeo sem estar inscrito, tá assistindo e clandestino. Isso aí não é vida não, querida. Então se inscreva. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube. Mandar esse vídeo pra mais gente. Deve ter gente do chão encardidíssimo por aí, né? Eu tô sentindo daqui o encardido. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos uma misturinha agora, Fubá. Bom, primeiro de tudo, você pega aqui, ó. O balde que vocês limpam o chão. Eu peguei o meu aqui. Primeiro de tudo, nós vamos precisar de 350 ml de água quente. Que a produção já deixou separado pra mim, colocou no fogo lá. Que eu falei que hoje, hoje, Fubá, eu mandava espaçar no RH. Pois a água tá aqui, querida. Tome cuidado pra não pular água quente no centro. Essa daqui tá mais quente que a piscina do satanás. Se pegar na sua pele, você sai correndo e gritando que nem uma caipora no meio da rua. Alguém aí chamou a caipora? Nós vamos adicionar aqui nessa água duas colheres de pasta de dente da branca. Sabe dessa da mais barata? É dessa que você vai usar. Fubá, eu posso usar colinos? Querida, se você tiver colinos na sua casa, deve estar que é só pelo, né? Quem usava colinos, uma hora dessa, não tem nem dente mais. Quem usava colinos tá associado com a corega uma hora dessa. Ai, a minha não é branca. A mulher falou que é pasta branca, Fubá. Mas eu vou usar azul, porque não tem outra aqui em casa. Vai usar a branca na sua casa. Vamos ver. Colocar aqui uma colher. A mulher diz que a pasta de dente é importante porque ela tem substância abrasiva, ação detergente e solvente. Quer dizer, seu dente pode ficar podre, mas o importante é o chão piscando, né, querida? Não mentira, Fubá. Diz que tem umas coisas que limpa tão bem o dente que no chão ele faz um espetáculo. Então você mexe aqui no balde com algum utensílico que você não usa na sua casa. Ou a colher da visita, né? Que é o caso da minha aqui. Vamos mexer. Tem que dissolver bem a pasta de dente. A mulher diz que tem que ser água quente, Fubá, porque senão a pasta de dente não dissolve. Então você acabou o gás na sua casa e você faz sua fogueira pra poder estar esquentando. Gente, eu já cheguei a escovar o dente com a ver com sabonete. Nunca mais na minha vida eu faço isso. Agora limpar o chão com pasta de dente é demais. Se quiser aproveitar essa água quente com pasta de dente pra você fazer um gargarejo pra tirar seu bafo, você já pode estar fazendo também. Não, mentira. Não, verdade. Faz mentira. Mas tem que dissolver bem, Fubá. Uma hora dessa ela vai ficar que nem aquela água que você gospe na pia depois que você escovou. Pronto, já dissolveu aqui, Fubá. Agora nós vamos colocar 100ml de vinagre de álcool do branco. Mas aqui em casa não tinha do branco, Fubá. Tinha desse amarelo só, mas não há de ser nada, eu acho. Vamos pegar aqui 100ml. Sem dó, sem piedade. O importante é que seja vinagre de álcool. A pinga que o seu marido esconde debaixo da pia, de repente pode ser usada também. Não, mentira. Deixa de que beba de açãozinho. Meu Deus do céu, hein? É puro cheiro de bafo de beldo. Crê Deus, pai. E vamos colocar aqui também. Que a mulher disse que o vinagre tem alta concentração de ácido acetílico. Eu tô contando pro seu irmão, não sei o que que é. Mas ela falou que ajuda a desengordurar o piso encarnido. Ajuda a desinfetar o chão das bactérias. E ajuda a tirar o mau cheiro. De repente, se o seu chão tá cheirando banheiro de rodoviária, ele já transforma num boticário. Acho que deve servir até pra banheiro isso aqui, sabia? Você joga num vaso e desce destrancando, fazendo um milagre na tubulação. A água que chega lá no tratamento de esgoto já chega cristalina. Dá pra tudo pegar e beber. Não, mentira, meu Deus do céu. Mas é importante, Fubá. Porque ela disse que ajuda a lhe bater o rejunto. Sabe aquele rejunto preto da sua casa? Que quem bate o zóio e pensa que é um jogo de dama? Diz que ajuda a desengardir também. Vamos colocar também, Fubá, duas colheres de detergente. Pode ser o detergente que você tiver na sua casa. Eu só não garanto aquele detergente que você compra da mulher que passa na rua. Você bate o zóio e tá uma água. Põe na esponjinha e não faz espuma. Aquele lá eu não garanto não, querido. Mas o detergente é pão? Que a mulher disse que tem tensoativos biodegradáveis. Treinei três dias e três noites pra poder falar isso, viu? Enfim. Ele disse que ajuda e favorece a limpeza de qualquer superfície. Se limpa aquelas panelas encardidas da sua casa. Que que é um chão, né? E caso esteja chovendo na sua cidade, Fubá. Que aqui na minha cidade tá caindo o mundo. É pra colocar uma tampinha de álcool daquele 70. Aquele de limpar a mão mesmo contra vírus, sabe? Ela falou que uma tampinha basta. Mas eu vou colocar um pouquinho aqui, ó. Porque eu sou desses. Ai, uma tampinha parece que não adianta, né, Fubá? Vai falar que você não faz isso na casa dos seis também. Eu coloquei pouco até. E vamos mexer de novo. Porque senão junta um tipo de areinha por debaixo aqui do balde. Nossa senhora. Sabe o que tá cheirando, Fubá? Eu não sei se vocês já fizeram isso na vida dos seis. Crente aos pais, tá puro. Sabe quando você vai em rodeio, Fubá? Que tem aquelas barraquinhas de batida. Com aqueles nomes que você nunca ouviu na vida. É xixi da xuxa, urina do capeta, véu de noiva, guspo do cão, féu do tinhoso, sabe? Tem tudo quanto é bebida, Fubá. Senta que lá vem a história. Uma vez eu fui na festa, a hora que eu cheguei lá não tinha mais nenhuma batida. Eu falei, moço do céu, tô com a garganta seca, levantado, bebendo golinha. Eu falei, menino, não tem mais nada. Ele falou, menino, pra mim sim. Daí eu falei, moço, fala o seguinte. Pegue tudo o resto que tiver nos liquidificadores, que cada liquidificador tinha uns dois dedos, assim, de bebida, né? Falei, misture tudo, taque um pouquinho de leite condensado, bata e me venda. Fubá, pois o homem fez isso. Ai, meu Deus do céu, a hora que terminou, saiu até fumar. A hora que eu fui sentir o cheiro, tava puro cheiro disso aqui, ó. Eu bebi, mas foi três golas, eu já caí dura e preta pra trás. Vai pra sem bar, vai pra sem bar, passei em bar. Fubá do céu, que no final da festa, meus amigos acharam eu abraçado num poste. Olhando pra cima na luz, pensando que era Jesus que tava descendo. No outro dia, mas vomitei, vomitei, vomitei. Eu cheguei na porta da casa da mãe, o primeiro vomito foi no portão. Vomitei, entrei e fiquei quieto. A mãe chegou no outro dia, olhou pra mim e falou assim, nossa mãe, você acredita que vomitaram no portão de casa essa noite? Falei, mãe do céu, quem será que foi? Tava lá a minha cesta básica, mas gente, nunca mais. Então tá puro aquele cheiro daquela bebida. Bom, eu prometi que era uma misturinha de limpar chão, não era de cheirar chão. É verdade. E agora, Fubá, pra terminar, você vai pegar mais um litro de água. Eu coloquei na panela, porque eu não achei o outro utensílio limpo lá. Que pobre se vira. E você vai colocar aqui também, Fubá, mais um litro de água. Ah lá, meu Deus, a cunha caiu lá dentro. Aí, ó. E misture, Fubá. Só lembrando vocês aqui, que quem é novo no canal, quem chegou agora, tô mexendo essa substância aqui, que a cunha é da visita. Se você vier me visitar um dia, é com essa aqui que você vai comer alguma coisa. Então mexa, Fubá. Mexa, mexa, mexa. Terminou de mexer, Fubá? Pois tá pronto o nosso produto de limpeza finíssimo. Ó, e tá praticamente um confort, ninguém diz. Ele vai ficar bem branquinho na sua casa, né? Aqui em casa eu fiz com uma pasta meio assim, esverdeada. Então já viu. Agora o que que nós vamos fazer? Vamos passar no chão pra nós ver com que fica. Bom, vou testar nessa parte do chão aqui de casa, gente. Mas vou dar uma varredinha antes, porque tem bolinha de pelo dando tchau assim já pra mim. Então dá uma varredinha pra preparar o chão pra passar pano, então. Bom, vamos ver se funciona então, Fubá. Eu vou usar o móvel que vocês ajudaram a comprar. Vou chasquear na nossa mistura aqui, ó. Dá uma escorrida mais ou menos aqui. E vou atacar no chão. Vamos ver se funciona, Fubá. Quero que a visita entre na minha casa e pensar que chegou na casa da Sula Miranda. Quem é da época da Sula Miranda já sabe, né, querida? Vamos passar aqui, vamos ver. Dá a segunda passada pra lá e ver. E agora dá a terceira passada, mas com paninho seco, que é pra poder secar bem, né, Fubá? Eu achei que não cheirava gostoso, mas o cheiro tá uma maravilha. Parece boca de quem acabou de acordar, escovou dente e vem falar palavras com F pra mim. Não, mentira, gente. Tá cheirando gostoso. Ai, minha escadeira, Fubá do céu. Ai. Acaba que a gente limpa a casa, né? Bom, já passei o negocinho seco. Agora vamos esperar o chão secar. Eu já mostro pra vocês, gente do céu. Esse negócio tá igualzinho meu cabelo, não tá? Só que meu cabelo é preto e esse negócio é branco. Bom, agora vamos deixar secar o chão ali. Eu já mostro pra vocês, espere aí. Gente, eu adorei essa misturinha. Eu não acho que ele limpa mais que o desinfetante que a gente compra no mercado. Mas dá uma olhada. O que que eu gostei dele? Ele brilha, brilha, brilha. E dá a impressão que você passou cera no chão. Quem é da época do Mazzaropi, que passava cera esfregando assim, ó. Ficava o dia inteiro lustrando. Que o chão ficava tão escorregadíssimo. Que a pessoa dava um passo na porta, abria a perna, o carcanhar e a parada no quarto. Podia um espacato no chão, né? Então, o que eu gostei é que deixa bem brilhoso mesmo, como vocês podem ver. Mas não fica escorregadíssimo. E o cheiro, Fubá, meu Deus do céu. Eu tava com preconceito pra que você faça de dente. Mas fica um cheiro delicioso de hortelã. Se você fizer com Thun, vai ficar com cheiro de morango. Eu acho, né, Fubá do céu, quem é da época do Thun de estar no grupo de risco. Mas eu adorei, Fubá. É uma misturinha que eu vou fazer de novo. Porque, ó, deixou a minha casa piscando mesmo. Eu adorei. Ficou com o cheiro do bafo da Xuxa. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês fizerem essa misturinha, tira uma fotinha, posta lá no Instagram e marque eu. Mas pra eu poder ver, vocês tem que postar no seu feed do Instagram. O Instagram não pode estar privado. E vocês tem que marcar. Daí eu dou um coraçãozinho pra vocês, tá bom? Faça a misturinha e depois vocês contam pra mim, boba. Não muda a receita, viu? Vocês são mudadeiras demais. Aqui embaixo tá cheio de vídeo pra vocês. Dê uma olhadinha, traga mais gente pro canal. Aceita a sua vizinha, seja ela quem for. Aqui do lado tem dois vídeos de assistir. Assista um dos dois. E sorria sempre, Fubá do céu. Nem que o chão da sua casa esteja encarnido. Faça a misturinha e sorria. Tchau, Fubá. Até o próximo vídeo. Tchau, Fubá. Tchau, Fubá. Tchau.